Senhoras e senhores, sejam muito mais do que vivos ao nosso outro vídeo aqui no meu canal do YouTube. Quem está falando aqui com vocês é o MKGames e galera, é o ZD20. Nesse vídeo eu vou estar jogando um jogo de terror dentro do Roblox que se chama Travessal. Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for su... Um jogo de terror que é muito macabro e bem tenso, galera. E nesse vídeo vai ter uma participação especial que é um amigo meu que se chama Lobo Preto, tá galera? É assim que a gente chama ele no caso e ele vai estar jogando comigo tentando me ajudar a zerar esse jogo, tá galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo, ok? E se vocês gostarem, é claro né gente, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sino de notificação para não estar perdendo nenhum conteúdo que você está postando aqui no meu canal. Eu posto vídeos toda segunda, quarta e sexta e domingo às 19 horas da noite. E eu faço live todos os dias, menos segundas e terças-feiras às 13 horas da tarde, ok gente? Então não peca essas datas e os horários que você não vai se arrepender. E agora sem enrolação, let's bora! Bora lá então aqui ó, multiplayer. Aí ó, criar servidor, boa. Criar? Criei, vê se você consegue entrar aí já. Ah, eu consegui, consegui, consegui. Boa, bora começar aí então, galerinha. Eita, começou. E lá, vamos nós. E lá, vamos nós, galerinha. Olha, travessal, vamos ver. Esse jogo tá sendo bom, hein, a galera tá gostando. Nosso personagem, nossa vida. Vamos ver. Vamos ver. Já vi. Ah, já começou... Nós mortos ali no chão, beleza. Já começou bem, já começou bom. Já deram um capa já na gente já. Então. Lançaram o capa já. Ih, tamo levantando. No caso, eu levantei ou você levantou. Ah, você levantou aí. Ah, você aqui ó. Ah lá, mano. Tá, estamos aqui, beleza. Tá. Eita, isso é escutando o passo. Aí ó. Aí ó. Alguém chegou na janela. Tabe pra ver os controles, tá. Pegou uma faca. Pegou uma faca? Ah, e tu pega eu não, mano? Que isso, mano. Eu fico sem nada, mano. Olha lá, velho. Eu acho bom a gente ir no stealth nesse jogo. Ah, o cara já abriu já, mano. Tem mais uma faca aqui, tem mais uma aqui, ó. Aê, agora sim eu tenho uma faca, ô louco. Tá. Ih, o cara ali, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos ver então, vamos ver. Vamos lá. Pega o cara, pega o cara. Vamos ver, vamos ver. Olha, olha. Tem um que mata? É o botão esquerdo do mouse, né? Ô louco, olha o lobão, matou o cara. Olha o lobão, mano. Pegou o taco do cara aí. Caraca, mano. O cara é o nigga do Theonk Dead agora. Ih, um compultor. Ah, é um de dois. Ah, tem que clicar também. Boa, aê. Ih, tô vendo uma coisa. Barulho. Tão batendo em alguém? Ah, não consigo passar. Ah, tem uma escada ali, ó. Bora. Vai lá, tem uma escada aqui. Ô louco, machadão. Vou pegar. Abre a porta aí. Aí, boa. Peguei o machadão, boa. Banheiro. Banheiro, banheiro, banheiro. Olha, é um tijolo. Ih! Alguém mexendo ali, ó. Ih, shh. Ih, lá. Ih, o cara. Pega ele, pega ele. Bota. Toma. Caraca, eu matei. Caraca, mano. Deixa eu pegar uma machada aqui. Caraca. Ih, o que é isso aí? É vida? Acho que é uma cura. Ah, eu acho que é uma cura? Ah, tá. Tem tijolo. Pega a cura, então. Vou pegar tijolo. Pega o tijolo. Como que é o tijolo? É dois? Não, dois é a faca. Três. Ah, três ataca. Beleza. Tá, o... Ah, eu usei a cura pra querer. Cheio de mar. O cara já usou a cura. Tá bom, mano. Tá bom. Eu achei que já não gastava. É automático. É automático, então. Deve ser. Calma, calma. Ó, o cara tá loucão. Tá usando os verdes aí, ó. Ih, nos viram. Viu, nós. Viu você. Vai. Bota nele. Bate. Pega ele. Vou bater na parede. Ai. Tá travando. Ai. Ih, caraca. Ai, ai, ai. Vamos ver. Vem cá. E, meu Deus, meu. Ah, não. Ai, socorro. Ai, vou morrer também. Vou morrer da cinza. Ah, morri. Vou morrer da cinza. Vou morrer da cinza. Voltou? Não. Ih, será que... Não é. Não? Ué. Acabou o jogo, é isso. Continuando. Pera, eu acho que ele tá aí. Tem que tacar o tijolo mesmo. Pera aí, eu vou tacar o tijolo lá. Ah, não. Ah, o cara tá atrás de você. Vem, vem, vem. Vem, encaixado. Vem, encaixado. Vem, encaixado. Calma. Ele vai, vem. Vem cá. Vem cá. Deixa ele passar. Deixa ele passar. Deixa ele passar. Ó, eu vou pegar ele por costa, hein. Aqui, ó. Ele me viu. Boa! Olha que estratégia delícia, mano. Olha. Caraca, tu matou o cara grudar na parede. Ah, eu vou pegar tijolo. Não tem problema, não. Tem nada. Beleza. Ah, tem uma tela do computador ali. Beleza. Tá, então é por aqui mesmo. Tem como passar ali, é. É, temos que dar a volta. Ai, minha voida. Ai, tem o cara aí. Eita, 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 eita. Fica aí, fica aí, fica aí. Ele viu. Ele viu nós. Calma. Vem. Ai, me matei. Ah. Boa, matou? Boa, ae. Tu tem vida? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, tá. Deixa eu, pera aí. Vou voltar aqui atrás. Vou pegar a vida do carinha aqui também, mano. Aí, eu vou tomar. Boa. Eu vou tomar a vida aqui. Vou conferir aqui na frente, né. Se tem mais... Boa, recuperei minha vida. Recuperei minha vida. Tô de boa, tô de boa. Aqui, acho que não tem ninguém, não. Pode ir forrando. Tá, então beleza. Ó, ia. Tamo fazendo um progresso bom. Ó, ia. Ó, ia. Boa, abrimos. Eita. Agachadinho. Ali e aí. Eita, vou ver aqui na direita então. Vamos ver. Vamos nessa daqui. Ih, essa aqui abre. O machadão, ele é forte, só que ele é lento, né, mano, no caso. É, eu preciso que eu tô preferindo fazer essa daqui, mano. Dá pra bater bem mais rápido. Ih, tem um cara sentado ali dormindo. Ih, levantou. Ah, amargamos. Deixa ele vir. Boa. 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 Caraca. Ai, mano. Nossa senhora, mano. Eu tô... Eu tô abrindo. Ai, meu Deus do céu. Tem um facão aqui, se quiser. Tem um facão aqui. Facão? É. Não, tá bom. Vou de machada. Aí tu tem um facão, tá de boa. Aqui era... Ih, caraca. Olha o cara... Se eu não me engano, deve ter como bloquear. Se o cara bloqueou... Ah, botou direito. Bloqueia. Beleza, beleza. Tem jeito. Ah, é da hora. Vai. Agora sim. Ó, 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 ó. Ah, ele me acertou. Oxi. Matou, mano. Deixa eu usar... Deixa eu usar uma... Aí, eu tô aqui, ó. Caraca, mano. Cara, como não viu, acho que morreu já. Nossa. O cara matou e foi escorregando. Usa a cura aí. Boa. Aí, vou pegar aqui outro. Aí, boa. Ih, outro aqui, mano. Nossa senhora, a gente espetou geral, mano. É muito ruim. MK, sobe. Tem muita pessoa aí, velho. Ai, vou morir. Mori. Ah, mori, mano. Nossa, agora é com tu. Nossa senhora. Calma. Sobe. Ah, os caras usam a cura. Olha lá, mano. Deve estar subindo. Estão subindo. Ah, foda-se. Eu ia ter esperado. Tem como chutar. Caraca. Como que chuta? R. R. Caraca, mano. Tá, botão direito bloqueia. R chuta. Ih, cara. Eita. 2v1, mano. 2v1. Nossa. E morre. Morre. Caraca, mano. Ah, tinha uma faca aqui, ó. É, tem pra nós dois. Tinha. Ah, tá. Tinha mesmo. Dá. Vamos ver aqui pro outro lado, então, sem pegar o machado. Vamos ver. Mas acho que as câmeras não tem nada a ver, mano. Não tem como a gente conseguir quebrar elas. As câmeras tem. Você tacar tijolo? Você acha que tijolo não quebra a câmera? Não, mas não dá pra tacar tão alto. Acho que dá, sim. Porque você mira. Onde você tá mirando, teoricamente, com a câmera, não dá pra acertar. Pegar o tijolo aqui. Eita. Vem, vem, vem. Pera aí. Eu vou ficar nessa parede aqui, ó. Aqui. Aí você tem que girar, tá? M.K. Com o cara. Pra gente ver. Isso, boa, M.K. Ah, mas não dá. Não, não. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Não dá, não dá. Não dá. Aqui tem um cara segurando ali na porta. Não dá. Tem que ir pra cá mesmo. Tem que ir pra cá mesmo. E o cara tá aparecendo aqui. Calma. Vai, M.K. Pera aí, M.K. Pera aí, vou pegar ele. Ah. Boa. É o combo. Olha. É o combo. Paquinha. Vai, M.K. Vai, M.K. Ah, bateu em mim. Boa. Volta, volta. Pra parede. Cuidado, eu tô ali. Boa. Será? Ó. Ó, ó, ó. Presta atenção, M.K. Burro. Não escutou. Tem que ser bem próximo dele pra escutar. Vai lá, M.K. Vou tentar quebrar essa câmera, hein. Ó. É, mas... Também eu sou vesgo, né? Aí, o cara tá aqui, ó. É esse aqui que tá com a cobra. Pra passar a lenha nele. Peguei a cobra. Boa, M.K. Peguei. Agora pega... Temos que passar por aquela porta agora. Deixa eu ir pelas cadeiras aqui. Calma. E pelos cantinhos. Mas tá... Peraí. Deixa eu ver. Ih, o cara tá aqui. Calma, fica aí, fica aí. Ó, lá. Deixa eu me esconder aqui, que eu acho que vai ser melhor. Dei, bot. Boa, nice. Vou pegar aqui a vida pra poder me recuperar. Boa, boa. Tomei a vida. É isso. Boa. Calma, 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 calma. Calma. Eu acho que o mais fácil é você tacar a garrafa e ele vem aqui, mano. Mas calma lá. Vamos ver o que ele tá, mano. Porque tem essa parede aí. Tentando ver uma coisa, mas acho que vai ter que vir aqui nesse cantinho aqui. Cuidado, me calma. Esconde. Esconde. Calma. Eu não sei como... Calma, calma. Não, não vai, não, não vai, não. Vai, não, não vai, não vai. Espera aí da volta. Espera aí, eu vou pegar ele. Você pega ele por aí, né? Enquanto isso eu vou avançando aqui pra ver quem vai te avançar. É uma câmera. E ele tá mirando bem aqui nessa entrada. Aqui. Tá o cara que tá defendendo a saída. Matei o cara aqui. Matei. Matei o cara. Ele, ele foi, tava na salinha. Eu metulei aqui. O cara da porta saiu. Matei. Boa, matou. Boa. Abre a porta, abre a porta, me cavar. Usei. Eu tô com o bug ainda de bater? Não, vai. Boa, deixa eu pegar o facão, calma. Ih, liberdade. Acabou? Pegar o bação então. Boa. Vamos ver. Já? Já? Vai lá pro portão. Acabou? Caraca, era isso? É só? Tem como passar? Não. Ah, não. É ali naquilinha ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Funeral home. Funerária? Sei lá. É. Será que aqui é a nossa casa? Não sei. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Deve ter mais coisa, hein, Miká? É, tô vendo uma luz brilhando ali, é. Tem uma salinha aqui, calma. Vamos entrar no stealth. Tem a câmera, tá? Acho que deve ter... É, mas a câmera não tem nada a ver, mano. Senão já deve ter nos alertado. Ah, tem um computador aqui. Não, é avançando mais. Vem cá. Nossa, tem muita coisa. A câmera é minha paranoia, meu. Pronto, vem. Tem, tem uma crowbar ali, calma. Você vai querer pegar? Vou. Peraí, deixa eu analisar aqui direitinho, calma. É, tem um cara sentado ali. Tem que tacar um tijolo mesmo. Tem uma listante. Tem um outro ali, ó. O outro apareceu. Aquele outro ali, acho que tem que primeiro eliminar aquele do sentado. Aí ele vai escutar. Aí a gente tem que tacar um tijolo. Tá, então, peraí. Tem dois. Não, pera. Tem três? Nossa senhora, tem três. Tá, tá, então vou tacar um tijolo aqui, peraí. Tac um tijolo bem na coluna ali. Acho que só dá pra gente escutar o outro lá. Isso. É, o outro que vai vir. Calma. Vamos ver se ele vai vir aqui agora. Ah, pega. Já tá com mais um tijolo aí no chão pra puxar aqui mais pra cá. Isso, bom, MK. Tem sonho. É que ele confere ou ele vai voltar e senta? Senão ele é baiano. Que doidão aí. Ah, ele é um alerta esse cara. É tipo um... Cuidado, MK. Cara, tá mais avançando. Mas avançou mais que o normal, tá? Se o outro virar de... Esse daí virar de coisa, dá pra tentar matar. É. Deixa eu avançar agora. Tem dois. Vamos ver. Eu vou pegar um aqui. Tenta pegar um. Tô chegando bem devagarzinho, mas eu tô chegando. Peguei um. Ah, ele me viu. Boa. Pegou. Tá lá. Será que... Tô chutando ele. Tô chutando ele. Acho que agora me viu, hein. Tem nem como. Bugou de novo? Batei. Atrás de você. Mais um. Bugou o M1 de novo, MK? Vai. Não, não bugou. Vai. Eita. Vou morrer. Ai, meu Deus. Morri. Nossa, morri. Ah, beleza. Agora o meu M1 bugou. Meu Deus do céu, mano. Dá faquinha. Ah, o teu bugou? Não, calma. Sai correndo, sai correndo. Então, sai correndo. Ah, morreu. Nossa senhora, tá. Vai ter que tacar um tijolo nesse pilar e avançar nesse cara, hein. O cara nem se mexeu. O cara só levantou. Eu abri essa porta. O que é que tem aí? Tem uma outra porta. Abrir também. Surpreendido, motherfucker. Meu Deus, o cara me viu. O cara é de... Dois. Calma, tu tá ajudando. Mano, recuou em mim. Tem três. Volta, volta. Recua. Recua, corre. Vem pra cá. Recua. Ai, corre. Pronto, foi por outro lado. Ai, outro aqui, ó. Socorro. Chama eles aqui. Meu Deus do céu, tá com três comigo. Vem cá, me ajuda, me ajuda. Eu vou tentar abrir a porta, vou tentar abrir a porta. Vai tentando abrir, que eu tô com três, zado. Nossa, tem muito nego aqui. Vai abrindo. Abre. Tô correndo. Ai, tem uma porta aqui. Vem cá, vem cá. Corre. Abre ela aqui. Nossa. Vem cá. Corre. Abre, abre. Vem, vem, vem. Vai me ficar junto. Ah, vem, vem, vem. Passa, passa. Tá, aqui fica aberto. É só morrer depois que já respondo aqui. Beleza. Vem cá, corre. Tá, eu acho que a gente passou pelo checkpoint. Vai, vamos pegar ele então. Nossa senhora, mano. Ah, mas também vou morrer aqui pra poder reiniciar. Aí, boa. Passamos, passamos. Beleza, passamos por essa parte. Já tá ótimo. Já tá ótimo. É, passamos já. Já foi na cagada. Sim, mas tá bom. Beleza. Já tá ótimo. Bem melhor do que nada. Sim, agora vamos tomar cuidado. Boa. Passamos na cagada. Beleza. Foda que não tem nada. Nossa, tem muito grande, véi. Que isso, véi. Então... Eita, tem uns caras aqui. Tá, peraí. Ó, desci. Tem um machado aqui. Ih, Deus. Cuidado. Beleza, você não viu o quanto de nego que tem ali, véi. De dinheiro? Não. Muita pessoa mesmo. Ah, tá. Calma, tem um cara aqui. Hum, tem um aqui. Beleza. Tem uns... Eu vou ficar sozinho ainda pra você dar um bote. Não dá um bote, meca. Dá um bote nele. Ele tá indo sozinho, véi. Você tem que dar um bote nele e a gente pega uma arma, porque tem dois ali. A gente tem que dar um bote em dois ao mesmo tempo. Vai, meca. Matei. Boa. Chegando aí. Pega o CT dele aqui. Beleza. Pega tudo, pega tudo. Vem cá, vem aqui pra essas covas. Vem pra essas covas aqui pra poder se esconder, tá? Vamos ver. Era só um, mano? Não, tem mais. Eu vi os quatro. Tem mais, calma. Lá em cima já. Tá uma chatinha aqui. Se quiser o baseball bat. Não, tá de boa. Calma. Eita, tem um ali. Calma, calma, calma. Ah, ele é lá do outro lado. Beleza. A gente pode passar por onde a gente veio ali ou por ali mesmo. Vá lá então lá no outro lado. Vê se você consegue pegar ele. Eu vou ficar aqui nesse lado então. Beleza. Eu não sei onde ele tá. Aí, tá lá, tá lá. Ele tá indo, tá indo. Aí você usa as árvores pra poder se esconder, né? Porque é o quê? Ele vai bem no fundo. Ah, tem um cara aqui. Aí, calma. Ele tá vindo pra cá. Eu acho que eu vou conseguir pegar ele, tá? Vou cuidar desse cara aqui. Aí você cuida desse daí. Eita. Ah, ele virou. Ele entrou aqui nesse corredorzinho. Eu vou pegar ele. Beleza, fechou. Vou pegar. Vem. Vem. Peguei. Boa, nice. Boa. Nesse corredorzinho tem o quê? Tem a vida dele. Boa. Eu peguei o facão. Eu peguei o facão. Beleza, fechou. É, tem uns três tijolos aqui. Tá, ó. Eu tô aqui nesse lado do corredor. Aqui, ó. Nossa, mano. No meio aqui, velho, tem... Tem três caras que tão aqui... É... Parado só, olhando. Tem três caras aqui. Então, só tem aquele lá do outro lado mesmo que você viu. É, que o outro cara do nada decidiu virar do cu. Desculpa a palavra. Mariu, mariu. Caraca. Mas, meu Deus, ele virou do nada. Mas, beleza, beleza. Eu vou ir pra você e a gente vai ter que ir pelo outro lado aí e matar esse cara, no caso. Ah, agora entendi porque você não tava conseguindo bater, cara. Agora descobriu, sabe por quê? Hã? Estamina... A estamina consome a batida também. Ah, não. É, e eu fui de arrasco por causa disso. Ah, não, o cara foi de arrasco. Agora só tem eu, mano. Tá, vou tentar pegar esse cara aqui, então. O cara vira muito rápido, velho. Nossa, a animação do cara mancando. Me escuta bem, mano. Eu tirei... Viu? Me escuta bem rápido, hein? Boa, boa. Sem levar dano, boa. Tem uma porta aqui. É, tem como passar por esse corredorzinho. Pera aí, depois eu vou. Olha, olha. Eu recomendo nem ir nesses caras aí. Porque esses caras... Ai, 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 ai. Pra eles verem, tá? Mas... Eu acho. Tá, tem essa porta que leva ali também. Ah, mas tem um buraco também ali. Ah, então beleza. Vou vim aqui. Avançar. Ih, tem um cara aqui dormindo. Acho que você consegue pegar bem na... De lá. Ele não... Ele vem de frente, né? É. Mas é bem no outro lado. Eu acho que não tem nada, eu acho, né? E também que esses caras podem me ver. E também você tem que ter a crowbar pra abrir aquela porta, eu acho, ali. Na cara de metal. É, então. Os caras tão de boa ali. Tá, eu tô com tijolo. Eu vou tacar um tijolo aqui, então, ó. Você sabe que os três vão vir junto. Um só. Um só. Hum. Você pode usar isso a seu favor, fazendo isso lá fora. Oh! Acho que ou ele vai começar a andar, ou ele vai voltar pra posição dele. Mas tem essa salinha aqui, eu vou tentar abrir. Ah, mas a salinha é onde tá o cara aqui, tá bem deitado, né? Isso, é, exatamente. É isso que eu ia falar. O cara que tá deitado... Porta. Eu vou pegar a garrafa e eu vou acordar outro cara. Depois você acorda. Ó, matar um primeiro, depois chama outro. Ai! Nossa Senhora, pensei que o cara ia me ver. Ah, mas eu acho que ele só vai lá fora um pouquinho, não consigo matar. Tem uns caras aqui perto, ele não vai longe, assim. Ah, não, ele foi longe aqui, mas, né? Os outros vão ver, no caso. Dá pra tentar. Arriscar. Arriscar, mas tem que... Não, mas não dá, os caras vão me ver. Ele tem que ir lá fora, arriscar. É, mas ele só vai um pouquinho. Deixa eu acordar o outro aqui, pra ver qual o movimento dele. Acorda mais um. Acordou? Acordou o lado ali, no mesmo... Sim. Ele se mexeu, mas acordou. Sim. Acorda? É que tem um dormindo, mas você não precisa mexer com ele. Tá, tá aqui. Ih, ele vai entrar aqui. Tem dois, tá? E ele vai... Ih, fodeu... Não, ele vai até ali. É que ele te viu, né, MK? Por isso que ele foi ali. Ó. Isso, põe, MK. O cara não enxerga o bracinho, acho que ele só vê pelo rosto. Ih, fodeu Bahia. Ou vê, sim. Ele é gay, né? Decidiu ver. Mano! Ah, aquele outro é cego? É cego? Esse deve ser cego. Você passou na frente dele, MK. Tá, e o outro tá ali. Será que ele vai sair aqui? Espero que ele saia. Caraca, mano. Calma, eita. Ele tá aqui. Ai, MK, eles são cegos. Eles usam muito som a favor. Por isso que quando a gente taca alguma coisa... Calma, ele tá aqui. Ih, ele parou aqui, ó. Pode ir. Vai ser esse aqui. Sai daí. Ih, o outro ouviu. Eita. Dá pra dar mais um bate nele, hein? Calma. Mas o outro voltou. Tá. Tá, e os dois estão se movendo. Ih, alterou o curso. Ih, mano. Agora fereu tudo. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Espera aí. Ó, o outro vai lá pra dentro. E aquele ali fica ali fora. Aí depois eu acho que ele vai passar curva. Aham. Eu vou tentar pegar aquele ali de fora e depois esse aqui que eu acho que foi entrar. Ou de dentro. Ou de dentro é melhor. Eita, saiu. Ou não. Ele decidiu dar o dane-se e vir mudar de rota de novo. Calma, calma. Lembra que eles são cegos. Eu quero ver se o cara vai, tipo, entrar aqui. Se ele vai entrar no fundão. Tô tentando ver isso, mano. Aquele dali vai ficar lá no fundão. Eu tenho quase certeza. Agora, aquele dali vai ficar sempre indo pro lado de fora. Depois você sempre dá o bote. Depois mesmo. Você tem que cuidar daquele dali de dentro. Ih, ele tá aqui. Ah, já entendi. Já entendi. Ele vai, passa pelaquela porta. Depois vai naquele dali, mas... Ele não te viu. Calma, pelo amor de Deus. É muita coisa. Pelo amor de Deus, é muita coisa. Pelo amor de Deus, é muita coisa. Pelo amor de Deus, não viu. Ó, aí dá pra você matar. Agora. Porque eu tô muito grande. Dá pra você matar isso daí. Ele fica pra lá dali. Ah, entendi. Beleza. Já entendi a rota mais ou menos. Onde ele fica lá. Fica no lado de fora. No lado... Lá no lado de fora. Pera aí, eu tô aqui. Eu tô aqui na casa. Vamos ver qual o caminho que ele vai fazer. Dependendo do que ele for fazer, eu vou lá pegar ele. Vou entrar na cena com ele. É. Aí não cheio, porque eles são secos. E essas sacolas aí no chão, são pessoas de F? Eu acho que são. De F? É, de F. É, de F. Tá, pera aí. Vim aqui e... Pão! Ih. Matei! Boa, 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 boa. É, a faquinha tá aqui. O taco? Não, tô de boa. Beleza, então. Eita, tem uma aqui, ó. Tem como abrir? Deixa eu ver. Com a faquinha. É, com faca. Com a faca. Isso, com a faca. Cordinha, assim, é com faca. Com cadeado, com o negócio do... Subi, tem alguém aqui? Tem que cobrar, velho. Hum, deve ter, deve ter. Vai no show, vai. Já vai no show. Ali dentro tá iluminado. Pera aí. Abre aqui. Ele cai maluco, olha. Olha. Tá, beleza. Ó, tem... Vai por aí. Ah, tem uma luz ali no computador. Eu acho que eu passei. É. Você vai tá sozinho de qualquer jeito, então... É, mas se eu morrer, você já spawna aqui. Eu acho, né? Não sei. Cuidado que deve ter pessoa aí dentro. Deve ter certeza. Tô dando no shift. Já muda pro facão já. Vou pegar com o facão na mão. É. Pera aí. Será que não tem mesmo, gente? Ou não? Se não tiver, deve ter. Não, não tem. Não tem. Não tem. Vou correr. Dane-se. Pode ir. Aí, ó. Não tem ninguém. Abre. É todo o teu. Ai, que susto. Pouca aí. Ai, você spawnou. Boa. Aí, pega as coisas aí, ó. Tem machadão, faquinha. Pega. Boa, mano. Aí, ó. Fiz a cal. Fiz a cal. Agora sim. Aí, ó. Eu peguei a garrafa. Deixa eu ver. Hum, aí, ó. Tem dois ali guardando. Calma, calma, calma. É, ó. Já tive uma ideia. Se sempre... Tem que tacar a garrafa. Um de cada vez. Mas, cara lá. Saca o que eu consigo passar. Vou tentar passar. Porque como aqui é logo o spawn... Pera aí. Tá pra tentar dar um bote daqui onde eu tô aqui, hein. Pera aí. Eu vou tentar... Tem duas garrafas aqui. Pera aí. Já sei. Eu vou chamar a atenção dele. Eu vou tentar chamar a atenção mais dele aqui pra cá. Pera aí, ó. Ó. Pera aí. Ó, pera aí. Ué? Não taquei? Ah, tá. Calma. Ih, não foi barulho? Não. Ih. Agora foi barulho. Eu taquei. Ah. Mas não veio. Boa, veio. Tá vindo. Agora ele vai começar a andar. Pera aí, calma. Eu tenho certeza que ele vai passar pelo meu lado. Calma. Ele veio. Pera aí. Calma. Não dá pra dar o bote. Ah, acabou mais. Acabou mais. Acabou tudo. Calma lá. Espera aí. Ele vem aqui. Pera aí. Eita. Calma. Boa. Tá, tem outro ali, mano. Agora como que o cara tava sem reação, o cara não sabia. O cara tá sozinho, mano. O cara tá de machado, velho. O ataque dele é lento. Bora gerar. Bora nós dois, então. O que tem aí em cima? Vê o que tem aí em cima. É, eu vou ver. Aqui tem uma subida que dá por nada. Ixi. Chimica. Eita, fudeu. O que? Ele não vai querer gostar disso, tá? Pera aí, então. Sobe aqui pra você ver. Calma. Taquei a garrafa. Um cara tá vindo aqui. Pera aí. Tá, eu despertei o cara. Vou tentar pegar ele aqui. Vai pro outro lado da escada. Rapidão, 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 rapidão. Calma, tô indo. Calma, tô correndo. Calma. Pro outro lado, isso. Fica aí. O cara tá andando aqui devagarzinho. Vamos ver se ele vai subir. Ou se ele vai vir pra cá. Não, vamos ver se ele... Não, ele não vai subir. Ele tá vindo aqui pra cá. Pera aí. Ih, ele é burro. Ih, ele me viu. Ó. Só tem esse daí. Relaxa, meu cara. Só tem esse. Só tem esse daí. Bate. Bate nele. Bate nele. Vai. Bate nele. Bate nele. Vai. Essa mina acabou. Pra faca. Boa. Olha. Olha. Eu acho que só matar. Tu tá com vida? Tu tem vida? Tu tem vida ou não? Tem, 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 tem. Mas eu tenho que ir... Pode pegar você, pode pegar você. Ah, vou pegar então. Vou tomar aqui. É que é assim, Mica. Deixa eu ver lá em cima então. Sobe que... Ah, agora a gente tá sozinho. Tá de boa. Beleza. Pelo amor de... Agora é câmera. Agora é câmera. Se tu não tá baixando... Ih, tu lagou. Aí. Se não era câmera, agora é, mano. Se não era câmera, agora é, mano. Mano, agora é. Não é possível. Ah, agora é. Para. Calma. Abri. Aí, beleza. Ah, aqui é a fundida. Aqui é de boa, tá? Ah, tem como a gente passar... Ah, crobar. Crobar, pega crobar então. Isso. Tem como passar... Calma, calma, calma. Vamos por esse lado... Vamos por esse lado da direita. O que a gente pode fazer? A gente pode... Correr. Ó, calma. Do lado, ó. Já onde não tiver olhando. Vem aqui, vem, vem, vem. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Abre. Ih, eles abriram. Corre, corre, corre. Corre comigo. Corre demais. Vem, corre. Corre. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Aqui, para cá, para cá. Vem cá, corre. Pelo amor de Deus, corre. Corre, corre, vem cá. Pelo Jesus, já passa nada. Eu vou tentar chamar eles, vem. Tenta abrir cá, crobar. Tenta abrir cá, calma. Já vem, vem, por aqui, por aqui. Ah, aqui não tem nada. Ah, aqui tá trancado, ó. Tá trancado, ó. Precisa, precisa, precisa. Acho que precisa. Eu tô chamando os caras aqui, mano. Nossa, morri. Ferrou. Nossa, é muito nego. Meu Deus. Fui lá, tomei como. A gente tem que, acho que tem que... Ah, eu tô pensando aqui como que a gente vai fazer. Ah, morri. Nossa senhora, tá. Beleza, beleza. Abre aqui. Aí, pega a crobar, então. Deixa que eu pego, então. Deixa que eu pego. Aí, eu peguei, então. Eu tô comendo. Aí, então eu pego o machado, pego o machado, então. Ó, bora fazer, bora fazer assim. Uma vez de cada, fica aí, tu. Fica aí atrás. Calma. Ah, mano, os caras avisam. Mas também você foi na luz, né? Não, mas eu fui na direita, no mal. Não, mas tem que... Não pode ir na luz, hein, Mikado? Vai, vamos, vamos, vamos. Vai, corre, corre. Não luta, não. Corre. Não, mas... Ah, tá bom, mas... Eu tô sem energia. Ah, não, aqui é um lugar fechado. Ah, aí... Vai, vai, vai. Abre a porta, abre a porta. Abre você. Aí, vem, vem, vamos, vamos. Ah, eu fechei a porta. Vem, 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 corre, corre. Ah, tu morreu. Morrei, morrei, morrei. Vai, vai, vai. Eu vou tentar abrir aquela porta lá com a corba, então. Beleza. Ih, travou tudo, mano. Não, não, não. Tá lagado tudo. Vai, MK. E que eu tava sem energia, né? Por isso que eu não consigo fugir. É, essa porta aqui mesmo. Abre. Corre, mãe. Corre. Ai, tem como passar. Aí. Aí. Corri. Meu Deus. Cheguei no final? Espera. Zerei. Zerei, mano. Eu zerei, eu zerei. Zeramos? Eu acho que sim. Zeramos. Ó o cara lá do vermelhão, que tinha entregado a foca pra gente. No começo, pra lá. No começo. É mesmo ele. Olha lá, mano. Ih. Olha. Caraca. Travessa, ganhei uma conquista. Eita, uma mala. Uma maleta. Maleta, né? Eita. Pai, gente. Ixi. AK-40. Mentira, brincadeira. Ó, nós. Pô, ali. Eita. Dinheiros, ouros. Ouro? Ouro. É Portugal? Português? Português? Que caraca, ele olhou pra nós? Olha aqui. Que caraca, acabou, mano. Zeramos. Caraca. Zeramos. Zeramos. Mano, eu só fui rojando e abri a porta, mas aqui tava trancada, velho. Caraca, mano. Que mochou demais agora, mano. Uma hora de gameplay, mano. Pelo amor de Deus, mano. Uma hora. Caraca, gente. Aí, ó. Zeramos, mano. Essa foi a gameplay do jogo de terror que se chama Travessal. Um jogo de terror que é bem tenso e insano. Macabro. Que cara. Incrível, mano. Adorei. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Galera, essa foi a minha gameplay aqui do jogo de terror dentro do Roblox que se chama Travessal. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, adorei demais jogar esse jogo. Realmente foi muito, mas muito bom. Difícil, tá, gente? Porque se for ter que zerar sozinho, não vai dar certo, tá, gente? Mesmo com o meu amigo, teve dificuldades, mas finalmente a gente conseguiu zerar o jogo na pura cagada, tá, gente? Aqui era só correr. Mas, cara, vocês puderam ver como que era o jogo e realmente valeu muito, mas muito a pena, tá, galera? E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Então, se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo que você está postando aqui no meu canal do YouTube. Eu posto vídeos todas as segundas, quarta e sexta e domingo às 19 horas da noite. E eu faço live todos os dias, menos segundas e terças-feiras às 13 horas da tarde. Não pega essas datas e os horários que você não vai se impedir. E também compartilha esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça, que vai se ajudar demais a mim e principalmente pelo futuro canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo e pra você achar a nossa gameplay aqui de mim e do meu amigo Lobão Preto, ok? O que você achou disso tudo, beleza? E também, gente, no link da edição vai ter mais redes sociais, canais parceiros. Se você botou o Discord, o link do site roxo que o meu amigo faz live também. Eu espero que vocês possam ajudar ele lá porque ele faz as lives de vez em quando. Então, vão lá fortalecer o site roxo, né, o canal dele, entre aspas, lá no site roxo, ok, gente? Mas é isso, gente. Já falei tudo e a gente se vê no próximo vídeo, tá, galera? Então, até mais, falou e até a próxima. Beijo pra cá e fui! E falou! Tchau! 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 Obrigado.